Eu colocaria nesse X1 aí também, mas Cristian Bel, que honra correr mais você, meu raqueiro. Como você falou na ligação, eu disse que eu tava começando a correr agora. Parabéns, você tá bem informado. Não, realmente, agora eu tô começando a correr agora, né? Uma raquejada mesmo, profissional. Eu corri no mato. É diferente, mas vai dar certo, né, meu gostoso. Não se preocupa não, não se preocupa não. Então, pode escutar aí a música, com seu artista. E pode deixar o descante aí, deixou de boa. Não escuta minha voz não, pra não dizer que você não tá traumatizado. É isso aí, né? Não vou conversar muito não, vou deixar pra fazer lá no dia. E de você eu só quero o seguinte, se eu ganhar, você vai fazer uma composição pra mim. Viu que você é bom, você é um bom compositor, então... Se eu ganhar, eu quero a minha música, e eu quero que dê certo. Viu, meu gato? Um cheiro, e até a próxima, se Deus quiser. Arrocha aí, pode fazer, seu moído, que eu tô aqui bem caladinho, bem de boa. Eu só tô falando aqui só pra... Pra dar a minha resposta, né? Dizer que eu tô pronto, e no dia eu chego lá. Deixa comigo.